Aleluia! Suas mãos estão a me sustentar Meu Deus é muito forte Seu nome é Emmanuel E quando tudo parece mal A vitória eu sei que Ele lhe dará Amém! Aleluia! E ouve o meu clamor Meu Deus está comigo Não tem o perigo Ele é o meu salvador Não se compara a nada Nem se compara ao ouro Jesus é o meu tesouro Com Ele vou vencer Meu Deus Meu Deus vem se batalha Meu Deus quebra muralhas E quando eu estou a fraquejar Suas mãos estão a me sustentar Meu Deus é muito forte Seu nome é Emmanuel Seu nome é Emmanuel E quando tudo parece mal A vitória eu sei que Ele lhe dará Amém! 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 Nem se compara a prata, nem se compara ao ouro, Jesus é o meu tesouro, com ele vou vencer. Amém, o Natuja, que ouve o meu clamor, meu Deus está comigo, não temo o perigo, ele é o meu salvador. Não se compara a prata, nem se compara ao ouro, Jesus é o meu tesouro, com ele vou vencer. Meu Deus, vem-se batalha. Amém. 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 Amém.